Tubarões. Eles já sobreviveram às grandes extinções de seres vivos que ocorreram em nosso planeta ao longo de milhões de anos. Estes peixes majestosos e surpreendentes foram capazes de se adaptar ao ecossistema aquático dos oceanos, evoluindo e desenvolvendo numerosas estratégias de adaptações que os tornam animais muito peculiares. No vídeo de hoje vamos falar sobre os ataques de tubarão a outros de sua espécie. Ficou curioso? Então se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhum vídeo. Além de serem capazes de reconhecer o campo magnético terrestre, os tubarões têm a curiosa capacidade de detectar as cargas elétricas emitidas por suas presas enquanto se movimentam, orientando-se assim facilmente para atacá-las e devorá-las. Assim como na África existem os leões, nos oceanos existem os tubarões branco, considerado o rei dos mares. Esses camaradas só pedem para as orcas o único animal marinho capaz de competir com ele. Os tubarões tigres estão entre as maiores espécies de tubarões costeiros, podendo alcançar 5,5 metros de comprimento. Já os tubarões martelo podem crescer até 6 metros, se alimentam de outros bichos do mar, como tartarugas, arraias, entre outros. Um fenômeno vem ganhando proporções nas últimas décadas. O fato de tubarões travarem muitas perguntas já dentro do útero de suas mães. Em imagem arrepiante, isso já é possível de vermos. Inclusive, já tenho outro vídeo aqui no canal que falo sobre isso. Vou deixar o link aqui na descrição, mas não para por aí. Um vídeo filmado pelo surfista e fotógrafo profissional Jack Bates, viralizou nas redes sociais por mostrar um tubarão tigre comendo um tubarão martelo em uma praia na Flórida. No vídeo a seguir, um grupo de cientista conseguiu filmar uma raríssima cena de canibalismo entre tubarões de grande porte. Ao final do ataque, o tubarão que serviu de refeição, um tubarão, já totalmente despedaçado, ainda tentou o contra-atacar antes de morrer. O incidente se desenrolou na frente do Dr. Mário Lebrato e de sua equipe, na costa da Espanha, depois que eles soltaram um tubarão de ponta negra oceânica de volta ao mar. Pouco depois de fazer isso, um grupo de outros tubarões o atacou, causando ferimentos fatais ao tubarão de ponta negra. A gangue de tubarões atacou continuamente a vítima. Mesmo despedaçado, o tubarão ainda lutou pela vida por cerca de 20 minutos, antes de finalmente desfalecer. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir e te espero no próximo vídeo.